Prefeito André Merlo, de governador Valadares, do PSDB. Nesse momento aqui, quero comunicar a todos vocês que eu estou me desfiliando do PSDB em repúdio às posições de políticos como o vice-governador, que está apoiando o PT. A gente não concorda, eu não concordo com isso. Nós tiramos o PT em governador Valadares e em outros atores do PSDB a nível nacional que estão apoiando também o ex-presidente Lula. Nós não aceitamos isso. Eu estou me desfiliando nesse momento do PSDB. Vou ficar sem partido. Passar para o doutor Marcos Vinicius. Doutor Marcos Vinicius, prefeito coronel Fabriciano, membro da executiva estadual do PSDB. Eu também estou me desfiliando, ficando sem partido pelos atos nos últimos dias. Ver pessoas que a minha vida toda admirei, figuras importantes do PSDB, igual o Fernando Henrique, igual o Aníbal, igual tantos outros. Agora nosso vice-governador de Minas Gerais. Pessoas que eu admirava e que ajudaram a combater essa corrupção do PT. E agora se declarando aí como se nada tivesse acontecido, realmente não faz mais aquilo que eu penso no dia a dia do partido. Então estou ficando sem partido até uma posição oficial do PSDB. Se realmente é essa conduta que o PSDB vai ter, que é apoiar o PT, eu não me identifico mais com o partido. Olá, eu sou Hélio Campos, prefeito de Ouro Branco. Estou aqui para falar o tanto que nós, prefeitos, sofremos com a administração do PT no nosso estado. Foram anos de sofrimento para todos nós. E nesse momento nós não podemos ficar omisso. E o PSDB está omisso no nosso estado de Minas Gerais. Precisamos reagir e tomar partido. E deixar de ser um PSDB em cima do muro. Então por isso também eu acompanho os nossos colegas aqui, prefeito de Coronel Fabriciano, de Governador Valadares, e também o nosso amigo Chumbinho, que está aqui também representando os prefeitos do PSDB. Olá, meus amigos. Eu sou sempre a favor que uma política se faz em grupo. E o PSDB foi sempre um grupo. E olha que mudou. Estão escondidos, como foi de bananeira, tá? Esperando o vento dar para tomar posição. Nós não agimos assim. Nós queremos um PSDB firme, como sempre foi. Fernando Henrique Cardoso não é mais para mim a grande liderança que eu via e me representava, pode ter certeza disso, por posicionamento que ele tomou. Juntamente com o nosso vice-governador do estado de Minas Gerais, que tomar posição, nós somos contra a corrupção. Nós não somos a favor daquilo que esteja dentro da igualdade. E estamos juntos para poder estar junto com o Bolsonaro, para manter e dar continuidade no trabalho que precisa de nós acertar esse país. Pela mesma forma dos meus colegas, eu também estou me afastando do PSDB. Até que o PSDB tome uma posição.